E aí meus amigos, eu sou o Bruno, assim como você que tá do outro lado, um apaixonado pela natureza e é claro, principalmente pelas aves. Sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, tudo tranquilinho aí do outro lado? Muitas novidades? Olha, eu espero que sim, viu? Conta aqui pra mim tudo o que tá acontecendo, vamos fazer aquela troca de experiência. Se você é nosso inscrito, muito obrigado pelo carinho de sempre, esse sonho não seria possível se não fosse você, você é você mesmo, viu? E se você chegou aqui agora, já se inscreva no canal e ative todas as notificações e seja muito bem-vindo a sua família. Então pessoal, no vlog de hoje, olha, eu confesso que aqui as coisas não estão muito bem não, tá bom? Tem uma notícia que eu não queria dar aqui, mas eu vou dar, mas tem coisas boas também e eu tenho certeza que no fundo, no fundo, tudo vai ficar bem. Então, antes de começar com o vlog, pessoal, vamos mandar aquela chuva de like! Prontinho? Tudo certo? Eu tô ficando velho pra isso, viu? Pessoal, eu achei que não ia dar pra ter vlog hoje, porque de verdade, Deus foi muito maravilhoso. Olhem só, choveu muito, inclusive tá tudo muito molhado aqui, olhem só, ó meus pés aqui, ó, cheio de lama já. Mas, deu uma trégua aqui, vai dar pra gente dar uma atualizada. Inclusive, o vlog, olha só o céu como que tá muito bonito, pessoal. Olha, não dá pra acreditar que acabou de chover muito, 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 muito. Ó, antes de eu mostrar o que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, que é o intuito do vlog de hoje, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como o grudinho tá lindo ali no lago. Olha só. Ei, grudinho! Grudinho, coisa linda, vem aqui. Vem dar oi pro pessoal, grudinho. Grudinho, você tá crescendo, o que que tá acontecendo com você, rapaz? Grudinho? Vem aqui dar oi pro pessoal, grudinho. Esses são os modos? Tá vendo, pessoal, aquela música lá, ó? Filho vira passarinho e quer voar no carro. Ah, ele veio! Oi, grudinho, fala oi pro pessoal. É, olha a barbelona dele, pessoal, como que tá linda. É? Eita, quem tá chegando aqui agora? Tá chegando todo mundo aqui. Tá vendo, pessoal? A voz, a voz, a voz. O som que ele emite, né, tá bem mais roquinho, olha só. Nossa, como essa água tá quentinha, de verdade. Tô com vontade de nadar aqui dentro. Olha só, pessoal, quer ver, ó? Eu vou virar a câmera aqui, que tem muitas coisas pra eu atualizar pra vocês aqui. Ah, ele tá chegando aqui agora, quer falar mais pertinho com vocês. Vem aqui, grudinho, falar com o pessoal. Olha só, pessoal, tá vendo aqui no pescocinho, ó? As novas peninhas, plumas já crescendo nele. Aqui, ó, grudinho, vem aqui, grudinho. Ó, mas tá dando pra ver, tá vendo? É tudo canhãozinho novo, já tá fazendo aquela primeira mudadinho e agora ele tá começando a vir a plumagem de adulto já. Olha só, o grudinho aqui e o irmãozinho dele aqui, ó. O teco, o tico. E lá no fundo, olha o nosso ganso africano, como ele já tá bem mais desenvolvido. Vocês estão vendo só? Ele chegou aqui com a barbela bem fininha, agora ela tá bem mais grossinha. Vamos lá, cheguei de pertinho. Eita! E olha os menores aqui, ó. Pessoal, logo, logo vamos descobrir o que esses pequenininhos são. Se é macho, se é fêmea, porque o grudinho nós sabemos que é macho. Aquele ali nós sabemos que é macho. Poxa, tem que ter uma feminha aqui no meio, né? Vamos lá ver nosso africaninho. Vocês viram no vídeo anterior que ele tá ficando mansinho, já tá começando a chegar aqui perto da gente. Olha lá, tá todo em lama, em salamacento, lamatado. Enfim, pessoal, tá cheio de lama, vocês estão vendo lá. Ah, a viuvinha ali, ó. Ah, tem uma novidade pra contar sobre a viuvinha. Eu já vou contar pra vocês. Ó, pessoal, essa penca de maracujá, que coisa linda. Olha só, tá vendo? Perfeição de Deus, né? Um, dois, três e um único galinho. E olha aqui o tanto de maracujás. Maracujá é demais e tem bastante folhas abrindo. Vamos lá contar a novidade da viuvinha. Ai, mas olha aqui. Vocês viram no vídeo anterior que os periquitos estão lá no viveiro, estrearam um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou entrar lá. Vamos atualizar, tem bastante coisa legal ali pra nós. E também, pessoal, a Sandro Júnior aí, ó. Na maior vida boa. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês a novidade das viuvinhas. Olha o nosso pé de espinho aqui, que não dá mexerica, mas em compensação de espinho, ó, é o que não falta, tá bom? Tá muito bonito. Nosso pé de pocã aqui, ó, tá caindo bastante pocãzinha, pessoal. Olha só que peninha. Vocês estão vendo só? Essas coroinhas aqui, era cheio de pocãzinha e não tem mais nenhuma. Ah, tem umas perdidinhas aqui, ó. Tá ventando bastante e ela não tá conseguindo segurar. Mas ela tem algumas, ó. Coisa boa. Cadê? Olha quem tá aqui, o nosso Ceraminha. Ei, Ceraminha, canta aqui pra nós. Credo, você não vai falar oi? Cerama? Cerama? Olha aqui, Cerama. Oxi. Olha, pessoal. Vocês escutaram? O nosso pavão fez um barulhão ali, ó. Opa, bom sinal, hein, ó. Porque quando os pavões fazem barulho, é pra fazer a fêmea ficar pronta. E ele não tava fazendo essa vocalização. Então, ó, passo 1, começou a abrir o leque. Tranquilo. É um ótimo sinal. E agora começou a fazer a vocalização? Epa, vamos ter novidades. Oi? Tudo bem com você? O que você tá vindo fazendo? Ó quem tá chegando aqui também. Só falar em pavão é que ela aparece. Olha como ela tá linda, pessoal. Só que nada de postura agora, né? Ela tava baixando, pedindo gala pra ele. E agora que ele tá abrindo o leque, ela não tá mais fazendo isso. Olha aqui, pessoal, que peninha. A pocãzinha. Tá vendo? Se alguém souber alguma dica, alguma coisa, tá bom pra segurar. Oi? Tudo bem? Oi? Você é filho do golinhas mesmo? Oi? Tá tudo bem com você? O que que tá acontecendo aqui? Rapaz, tá comendo meu dedo. Ai, ai, ai. Você tá comendo meu dedo, coisa fofa. Eita, chegou o bonde todo aqui agora. O bonde dos gancinhos. Deixa você, viu? Olha, pessoal, esse daqui, ó. Nossa, tomara que esse daqui seja uma feminha. Olha só, já tá com a barbelinha descendo. Poxa, eu acho que se for feminha é legal. Interessante a gente ficar com mais uma aqui. O que que vocês acham da ideia? Comentem aqui embaixo. Não sei o que que eu vou fazer com tanto ganso aqui, mas, poxa, pessoal. É uma dor no coração ter que se desfazer deles, mas eu tenho certeza que eles vão levar alegrias pra outros lugares. Oi, Sandy. A Sandy expulsou o Júnior da piscina. Olha o nosso nível de água, pessoal. Tá muito cheio. Pra vocês terem ideia, olha aqui, ó. O cano que faz... Que joga água aqui, ó. Tá ultrapassado. Quer ver? Tá submerso. Vamos ver mais de perto ali. Que coisa linda. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. E, ó. Tá dando pra ver de forma clara a água limpa chegando, ó. Não é, Crudinho? Não tá dando pra ver direitinho? É aqui a água nova vindo, ó. Tá vendo, pessoal? É muita água. Tá chovendo bastante. E o resultado é esse. Graças a Deus. Dias de lutas, dias de glórias, né? Eita, olha aqui, ó. Tá transbordando aqui. Vamos ver a vazão da nossa mina. Como que tá? Uau! Bastante água, pessoal. E aqui a mangueira, ela dá uma reduzida. Quando a gente tira daqui, ó. Não, daqui. Vamos ver direto a mexida aqui, ó. Uau! É bastante água, né? Não é, galinha? O que você achou? Não é bastante água? Curiosa. Tá vendo, pessoal? A água sai bem limpinha. Quando sai da terra, para de chover um pouco. É capaz dela começar a sair turva daqui a pouco. Porque eu acabei de soltar aqui. Ela fica com a vazão um pouco forte e acaba trazendo sujeira. Mas, enquanto ela tava devagarzinho, olha só como ela tá bem limpinha. Nossa, e parece que ela sai da geladeira. É um presente de Deus. Bom, vamos deixar aqui, porque essa água tem que ir para os nossos lagos. Fechou, fechou. Pronto. Agora, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o segredo da Viu. Uau! Vocês viram como tá a nossa mina, pessoal? Jorrando bastante água. Tá todo vapor. E o nosso lago vazio é coisa do passado. Porque olha só como ele tá bem cheio. Tá vendo? O que é que nós temos aqui agora? Grudinho, nadando ali de um lado pro outro, junto com o filhotinho. Temos a Sandy ali, que expulsou o Júnior do lago. E agora ele tá ali fazendo ioga de um pé. Vocês estão vendo só? Só no... Oh, 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 oh. Olha lá, ó. Agora, pessoal, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Deixa eu contar pra vocês o segredo das viúvinhas. Tomara que eu não tome nenhuma bicadinha. Deixa eu virar a câmera que vai ficar melhor pra ver. Nossa, pessoal, olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso aqui. Ó, meus familiares, esse ano, pra ser de Natal, eu vou levar uvas. Fala a verdade, pessoal. Acertei, né? Olha, deixa eu ver. Ó, não precisa de muito esforço. Olha aqui, ó. Mas ainda tá verde. Não dá pra colher, pessoal. Essa uva aqui, ela fica daquela... Ela é... Niágara rosada. Ah, não, não é a Niágara rosada. A Niágara rosada é esse pé aqui, ó. E esse pé, eu tô achando que ele não foi pra frente esse ano, pessoal. Quer ver, ó? Ele tá sequinho. Eu tô achando que esse pé aqui acabou morrendo. Essa daqui é Princesa Isabel. Ai, falhou. Nossa. Ó, se alguém souber, pessoal, me ajuda aqui, tá bom? De verdade. Deu um branco, uma pane total no sistema aqui, ó. Olhem bem a uva. E eu vou vir na câmera pra você ver como que tá esse pézinho. Tá a coisa mais linda do mundo, de verdade. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo só? O galho dele tá vindo aqui, ó, no nosso pézinho de laranja-lima. Ele tá segurando bastante laranjinha, olhem só. E eu preciso até tirar esse galho daqui, porque senão ele vai sufocar o nosso pézinho de laranja. Olha só, bastante laranjinha-lima, graças a Deus. E o pé de laranja-pera... Ô, você tá aqui de novo? Agora você vai cantar pra nós? Não? Não vai cantar? Então tá bom. E aqui o nosso pézinho de laranja-pera, pessoal, tá bem carregadinho também, ó. Eu vou até aproveitar. Daqui a pouco eu vou vinte... Olha como ele agarra, tá vendo, pessoal? Ele sufoca total, ó. E até derrubou umas laranjinhas aqui também. Tem que tomar muito cuidado que ele se propaga, se prolifera muito rápido. Mas olhem só. Só folhas, né? Quando a gente vem ver aqui por baixo, só uvas. É muita uva. Olha isso daqui. Uau! Que coisa linda! É um privilégio de Deus poder contemplar essa belezura. Olha só, pessoal. Uva demais. Eu acho que tem mais uva do que folhas, de verdade. É muita uva. Oi, Grudinho. Não é? Você concorda comigo? Você concorda? Olha o miojinho ali. Daqui a pouco vamos lá ver o miojinho, pessoal. Estamos chegando lá. Bom, deixa eu passar pra vocês aqui, ó. Vocês estão lembrados que nossas viuvinhas... Nossas, né? Eu falo nossas porque criou aqui no Oves e Criar. Elas modificaram aqui. Os filhotinhos estão sempre aparecendo aí porque já pularam no ninho. E agora, pessoal, elas estão se aprontando pra segunda linhada, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Olha ela lá, ó. Tá vendo? Lá na alta do viveiro, ó. Ela tá doida pra vir aqui me beliscar. Mas tá vendo, ó. Ela já preparou um outro ninho. Será que ela tá aqui dentro? Deixa eu ver. Opa, ela já tá pitando por aqui, ó. Olha lá. O que que tá acontecendo aí? Olha lá, ó. Tá tendo uma discussão ali, ó. Tudo bem? Tá tudo certo aí? O que que foi, Sandy? Você tá encrencando com o grudinho? Por quê? Sandy, deixa de ser encrenqueira, tá bom? Calmou? Calmou o coração? Então tá tudo certo. Aqui, pessoal, ó. O ninho aqui. A outra tá ali, ó. Querendo me atacar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo ela? Aqui, ó. Deixa eu ajudar vocês. Ó, bem aqui na pontinha do meu dedo, ó. Olha lá, ó. Uma tá ali. Não, é a mesma que tava lá. Quer ver, ó. Será que os filhotes estão por aqui? Olha ela aqui de pertinho, ó. Cadê ela? Ali, ó. Ah, esse pezinho de pocã tá segurando bastante pocãzinha, viu, pessoal? Olha que maravilha. Vamos ver. Tem tavela por outro ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo o ninhozinho? Então, logo, logo teremos novidade. Opa, o pavão. Será que ele vai querer abrir o leque? Pavãozinho? Será que vamos ter o show do pavão hoje? Já começou gritando ali, né? E aí, pavão? Nada? Alarme falso? Mas olha quem tá aqui, pessoal. Nosso miojinho. Miojinho tá querendo arrumar uma namoradinha. Tá tentando conquistar, mas não consegue. Pessoal, ele veio pra cá sem espora nenhuma. Olha o tamanho da espora do miojinho. Ele veio pra cá, era um pintinho. Agora ele já tá um galinho formado. E ele não tinha o pescoço pelo... Oi, grudinho. Só porque eu falei que você não queria aparecer, agora você quer aparecer aí todas as vezes? É isso mesmo, garotão? Pois bem, pessoal, olha lá. Ele não tinha esse pescocinho polaquinho e ele acabou adquirindo essa característica com o tempo. Olha lá, tá bem polaquinho. Logo, logo vamos começar um projeto aí pra dar um finalzinho feliz pra ele, né? Porque, poxa, ele merece, de verdade. Que cara de brava é essa, miojinho? Assim você não vai conseguir conquistar nem uma galinhazinha, poxa. Não é, grudinho? O que você acha? Olha isso, pessoal. Momento do salão de beleza do nosso pavãozinho. Olha lá, colocando cada peninha no lugar. Lembra aqueles ocelos que tinham sumido ali, ó? Olha só, não tem mais falha na cauda. Só com essas são as pontas, né? Porque como tá avançando aí o período da temporada, é normal as penas maiores começarem a cair. Na verdade, ele perde todo o leque depois que acaba a temporada e só nasce no ano que vem. Mas, por enquanto, tá dando pra contemplar. Olha, pessoal, as viuvinhas aqui, de novo. Uma ali em cima, outra lá no cantinho. E a outra tá ali, ó. Correndo de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Rolando, dando cambalhota. Olha isso. Nosso lago tá tão cheio que ele tá transbordando por aqui, pessoal. Poxa, dá pra gente fazer um lago aqui, hein? Não, não, não. Será, pessoal? Cabe um laguinho aqui? Não, não, não. Calma, calma que tem outros projetos aqui, ó. Quando a gente terminar esse super viverão, calma que a gente já vai lá, tá bom? Atualizar os periquitos, vocês vão ver que eles estão bem mais atualizados. Eu tô pensando em iniciar um outro projeto, pessoal. Na verdade, eu tenho tantos projetos aqui, mas um projeto que eu quero dar andamento de bate-pronto, porque é onde tudo acontece, é lá no galinheiro onde as galinhas dormem. Eu tô pensando em fazer algo mais bonito e separar, por exemplo, onde elas dormem com a parte de incubação e com a parte de filhotes. Tipo, fazer um negócio bem mais bonito, porque, afinal das contas, ela merece, né? A criação do Aves E Criar cresceu muito mais rápido do que eu previa e, aos poucos, a gente vai atualizando, pessoal. Terminando esse projeto aqui, então, eu tô com a ideia de começar o projeto do nosso super viverão lá. Vocês já podem deixar a dica aqui embaixo, falar o que vocês acharam da ideia, tá bom? E juntos vamos pensando aqui, tá? Porque vocês sabem que a criação não é minha, a criação é nossa. Precisamos decidir junto. Pois bem, pessoal, ó. Tava falando de fazer um laguinho aqui, mas eu lembrei agora que... Lembrei agora não, né? Eu venho lembrando aqui e vou compartilhar com vocês agora. Há muito, muito tempo atrás, aqui, pessoal, atrás dessa barreira do Aves E Criar, tinha um lagão lá. Um lagão, não, vai. Um lago igual aquele onde é a nossa mina ali, a nascente, sabe? E, pois bem, pessoal, se tinha um lago, teoricamente, tem uma nascente. Como o mato cresceu, ela tá ali e precisamos fazer uma recuperação. Mas eu tô com a ideia também de ir pra lá pra gente ver se conseguimos achar mais água pra fazer um outro lago pro futuro cisne. Meu Deus, a mente vai longe. O que vocês acham da ideia? Vocês querem ver o que tem atrás dessa cerca aqui, ó? Comentem bastante aqui embaixo que qualquer hora a gente vai pra lá, né? Agora que nós estamos aqui, vamos entrar no Super Viverão e daqui a pouco eu vou lá mostrar as novidades desse vlog, tá? As novidades e aquela notícia que, infelizmente, eu não queria dar, pessoal. Não gosto nem de lembrar. Vamos aqui atualizar o nosso viverão, pessoal. Aê, vida boa! É assim, ó. É isso aí, ó. Comeu, dormiu. Comeu, descansou, dormiu. E assim se resume a vida dos nossos gansos. Olha só, quantos gansos tem aqui? Vamos tentar contar ali, ó. Nossa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, grudinho. Ah, pessoal, quem participou da nossa live? Qual é o nome do nosso bonitão aqui? Quero ver quem sabe. Esse daqui, pessoal, é o Olaf, né? Foi o nome escolhido pra ele na nossa live. E fala a verdade, combina muito com ele. E ele é do outro lado também, pessoal. Cadê, ó? Cadê o nosso... Oi, Golias! Eita! Olha quem tá ali me olhando de rabo de olho. Ali, pessoal. Olha lá, ó. Lá no cantinho. Vocês estão vendo só? Se escondeu. Que história é essa que vocês ficam comentando aqui pra eu ir lá no fazão de novo? Vocês gostaram de ver ele correndo atrás de mim, né? Não vou, não entro mais ali. Vocês achavam o Golias bravo? Olha, ó, ele já tá ali. Ó, do nada. Ele tava lá atrás. Olha onde ele já tá ali, ó. Não vou? Não vou lá? Já imagina o suco de maracujá. Olha que belezinha, pessoal. Tem que ter uma tecnologia de cheiro. Ó, vem aqui, cheira. Fala a verdade. Muito bom, né? E também, pessoal, falei do nome do nosso ganso africano que nós escolhemos na nossa live. E aqui também tá, ó, o nosso Snow. Olha ele aqui, ó. Tá aqui tranquilinho, em cima do puleirinho, só descansando. Tá se habituando pra gente poder soltar ele aqui, tá bom? Esse nome foi escolhido pelo Avisicia, ele deixou a sugestão na comunidade aqui do YouTube. Muito obrigado, Avisicia. De verdade, esse nome combinou muito com ele. Snow, né, pessoal? É neve em inglês e ele é todo branquinho, combina demais. E obrigado também a todos vocês que deixou sugestões aqui, tá? E, ó, fica ligadinho aí que logo, logo eu tô postando uma outra foto pra gente fazer uma super live. Quem gostou daquela live? Olha lá, pessoal. Eu cheguei ali perto, ele já veio pra cá pra querer correr atrás de mim. Não vou lá, não vou, não vou. Esquece. Olha aqui, ó, nosso super viveirão. Vamos lá, né? Oi, miojinho. De novo você aqui, lindão. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar. Olha a super novidade aqui, ó. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui? O meu tio, ele viu o vídeo anterior e falou, Bruno, pelo amor de Deus, tira aquele arame de lá. E olha só, ele tirou o arame, pessoal. Cheguei do trabalho e tinha essa super surpresa aqui no nosso viveirão. Agora tem tramelinha 2.0. Essa é a 2.0, pessoal. Então, olha só daqui que luxo. 3.0. Poxa, uma salva de palmas pro Timazinho. Olha só, pessoal. Então, agora temos tramelinha por todos os lados. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá ficando o nosso super viveirão. Olha só. Tá vendo? Tá bem verdinho. Pessoal, ó, quando ele estiver totalmente uniforme, ó, da forma que está aqui, ó, tá vendo? Bem verdinho, já dá pra gente trazer o nosso grow coroado. Por que que eu não vou trazer ele agora de imediato? Porque, ó, essa parte aqui, tá vendo? Tá bem clara. Então, se eu trazer o grow coroado pra cá, agora que ela tá começando a brotar, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem pouco brotinho, então é capaz dele comer tudo aqui e ela acabar morrendo. Mas, ó, tá ganhando forma. Fala a verdade. Olha o nosso laguinho aí, ó. Continua bem cheio. Olha. Vamos dar uma coreada aqui? Será que tá nascendo raiz? Deixa eu ver. Olha, pessoal. Vamos ver aqui. Tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Olha como a raiz tá se desenvolvendo bastante. Ó, maravilha. Desculpa, grama. De verdade, desculpa. Tá bom? Era só pra ver se tá tudo bem. Tá tudo certinho? Então tá bom. Tá tudo certinho. Agora, pessoal. Quem assistiu o vídeo da Lara fazendo a maior bagunça aqui? Ó, vocês estão vendo, né? A Larinha, ela adora ficar brincando aqui no viveiro. Agora, pessoal, vocês estão lembrados que os periquitinhos no vídeo anterior estavam bem assustados, né? Porque tudo era novidade. Agora, olha aí, ó. Ó, olha isso aqui. Ah, não. Ah, não. É o casal perfeito. Olha lá. Opa. Oxi. Do nada. Estavam se beijando. Agora, estão brigando. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Ó a outra aqui, ó. E aí? Tá boa a comida? Oxi. Foi embora. A outra namoradinha dele ali, ó. Pra onde que ele foi? Sumiu. Ó o casalzinho aqui, pessoal. Ei. Olha lá, ó que lindo. E olha como eles voam bastante. Agora, cadê nossas codorninhas? Vamos achar as codorninhas. Ó. O machinho tá ali. Eles passam bastante aqui pelo túnel, pessoal. Eles adoraram esse túnel. Cadê o machinho? Agora, cadê a feminha? Calma aí, pessoal, que ela se camufla muito. Vamos encontrar. Será que ela tá... Ah, achei. Olha ela aqui, ó. Dentro da toquinha. Vocês estão vendo só? Olha lá, que coisa linda. Vamos ver por um outro... Eita, olha lá. Eita. Ó o foguete. Pra onde olha, tem brinquedo da Lara aqui. A Lara, quando procurada, eu quero ver se ela vai ficar assim. Ó, pessoal. E ela também entra dentro dessa caixinha aqui, tá bom? Elas estão muito bem adaptadas. Na verdade, estão se adaptando ainda. Que tudo é muito recente, né? Cadê ela? Olha lá. Correu. Tá vendo? Fala a verdade. Olha como essa grama tá ficando linda. Tá vendo, pessoal? Quando nós fazemos o que amamos fazer, o resultado não pode ser diferente. Olha só. Quando é feito com amor, o resultado é isso daí. Nós conseguimos o que nós queremos. Ó, nosso laguinho aqui também tá bem cheinho, ó. Só água da chuva. E ó a água, como tá bem limpia, pessoal. Tá represando bem. Inclusive, ó, tá transbordando um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo só? Tá transbordando. Porque aqui, como vocês sabem, tá chovendo bastante, né? Apesar do tempo ter limpado assim, ó. Choveu muito, muito, muito. Cadê os periquitinhos? Ó os periquitinhos que estão aqui, ó. Quer ver eles irem pra lá, ó? Pode voar, periquitinho. Olha lá, ó. Alô, vida boa! Poxa, como eu queria ter asas pra voar com ele. Olha o outro onde tá ali agora. Aos pouquinhos, então, pessoal, tá ficando tudo verdinho, ó. Quando toda essa área aqui tiver exatamente igual aquela ali, ó. Que tá mais desenvolvida, não sei porquê. Foi plantado no mesmo dia. Foi irrigado da mesma forma. Ó, pessoal, periquitinho ali, ó. Pois bem, o nosso grow estará voando aqui, ó. De verdade, eu sei. Assim como vocês, eu também estou, de verdade, contando os segundos. Mas, ó, pessoal, vamos fazer a coisa certa. Porque vocês viram a trabalheira que deu essa graminha aqui, né? Então, quanto mais a gente esperar, maior a probabilidade de dar certo. Sendo que existe o risco de não dar, tá bom? Mas vai dar, pensamento positivo, já deu certo. E logo, logo, o nosso growzão vai estar aqui, ó. Agora, pessoal, eu falei que eu não ia lá no fazão, né? Mas, mas... Vamos ver se eu saio com a perna roxa hoje. Vamos lá dar uma espécie. Ó, tá vendo, pessoal? Eles têm um alarme aqui, ó. Vou chegando perto, o alarme foi acionado ali. Eita, olha o outro alarme aqui, ó. Tô fraco, tô fraco. Eita, ó quem já tá aqui já. E aí, Toulouse! Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilinho? Eita, tira essa pena do zóio. Balança a cabeça aí, vai. Tira essa peninha de lá e pra cá. Tirou? Tirou. Vamos entrando aqui, pessoal, com muito cuidado. Oi, tudo bem? Opa, tudo bem com você? Ó, pessoal, tá começando a soltar umas peninhas, tá vendo? Olha aqui, ó. Várias peninhas. Eu tô achando que esse ano não iremos conseguir reproduzir gâncias Toulouse. A peninha não saiu do olho dela. Tadinha. Bom, vamos lá do outro lado. Ah, não vou lá, não. Não vou, pessoal. Ele tá com a cara de brabo. Ah, olhem só. A cerquinha aqui foi reformada, tá vendo? Demos uma geral. Não, por enquanto é provisório, tá, pessoal? Mas a ideia é depois fazer uma cerca bem bonitinha. É só pra eles não ficarem... Eita, eita, meu Deus do céu. Oxi, oxi. Ô, o fazão. Eita, eita. Ô, fazão. Ô, Golias. Rapaz, o que que tá acontecendo com você? Eu não vou entrar. Epa. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Para, para, para. Para, fazão. Para. Por favor, rapaz. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Ô, fazão. Fazão, pelo amor de Deus. Não, não. Ô, meu Deus do céu. O que que eu vim fazer aqui, viu? Calma aí, rapaz. Calma, calma. É sério. Calma. Eu não consigo sair daqui. Eu tô ficando tonto. Para, rapaz. Parou. Parou. Ó, parou. Ai. Parou, rapaz. Eu, eu falei que não era pra eu vir aqui. Eu falei, eu falei, eu falei aqui. Ó, ó. Calma, fazão. Calma. Meu Deus do céu. Não tem pra onde eu ir aqui, ó. Não tem. Eu tô ficando tonto. Calma. Calma, fazão. Calma. Calma aí, rapaz. Ai, ai, caiu o negócio aqui. Calma aí, fazão. Eu já quebrei o balanço da Lara aqui. Calma, calma, calma. Isso, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, fazão. Calma aí, rapaz. Ih, que veio voar no meu pescoço. Calma aí. Calma, calma. Eu tô falando que não era pra eu ter vindo pra cá. Tá agulhinha. Me ajuda aqui. Ele botou até agulhinha pra correr. Não dá pra sair, de verdade. Calma aí. Eu vou sair. Porra. Vai pra lá, rapaz. Licença daqui. Pera aí. Calma aí. Eu não volto aqui. Eu nunca mais. Olha ele querendo vir. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí. Eu volto mesmo. Meu, de verdade. O que que passa na cabeça desse paizão? Onde ele tá ali, ó? Vocês tão vendo só? Aqui, ó. Tá doido pra ver. Não volto. Não volto. Vocês podem falar, Bruno, vai lá. Vai lá ver o paizãozinho. Vai lá. Ele é bonitinho. Ele é colorido. Não volto. Quero ver você vir aqui lá ver ele. Não volto. Não volto mesmo. Agora, pessoal. Não volto. Não vou lá. Vamos lá. Atualizar aqui e dar as notícias que eu tenho que dar, pessoal. Infelizmente, uma não é boa. Na verdade, não tem nada de boa. Mas, em contrapartida, tem uma que vai deixar a gente bem feliz e vai dar aquela esperança nos nossos corações. Vamos lá. Ó, aqui tá a nossa princesinha. Continua chocando. Vamos dar uma olhadinha nos ovinhos. Oi, tudo bem? Tá tudo tranquilinho? Aqui, ó. Come um pouquinho de milhinho aqui, ó. Come. Você não quer? Ah, pessoal. Já tá dando pra ver um pouquinho dos ovos. Tá vendo? Por enquanto, nada de nascer. Mas ela continua aqui chocando firme e forte. Deixa eu fechar aqui. E aqui, pessoal. Tem a primeira notícia que não é muito boa. Vocês estão vendo só? Eu tirei a divisão que tava aqui. Por que que eu tirei a divisão, pessoal? Porque aquele marrequinho que tava aqui, que nós estávamos fazendo tratamento com a fitinha, infelizmente, nós não conseguimos recuperar ele. E ele, cheguei um dia do trabalho, ele tava muito, muito, muito fraquinho. Eu cuidei dele no bico, mas ele acabou não resistindo. E o outro, o outro tá bem, mas pra ele não ficar sozinho aqui com os índios gigantes, porque os índios gigantes estão crescendo de forma assustadora. Olha só como eles se desenvolvem rápido. Estão gigantescos mesmo. Aí eu peguei o marrequinho que é menorzinho e coloquei ali na criadeira junto com as outras novidades, que eu já já vou mostrar pra vocês. Mas olha, os índios gigantes, tão lindo. Fala a verdade, né? E aquela história que todo mundo falou. Provavelmente os cinco são machos. Vamos aguardar pra ver se realmente é isso daí, né? Porque índio gigante costuma enganar bem. Aí o que eu fiz, pessoal? O outro marrequinho que ficou aqui, como os índios gigantes, vocês viram, tá se desenvolvendo muito, muito, muito rápido. Eu peguei o marrequinho, que é relativamente menor em relação ao índio gigante, coloquei lá na criadeira junto com os bebezinhos que acabaram de nascer. E a outra notícia, pessoal, antes de chegar lá, deixa eu falar pra vocês aqui logo. E depois eu só falo coisas boas pra gente não ficar tão triste assim. Nós vibramos, nós comemoramos muito na semente dos marrecos Carolina Branco. No vídeo anterior, vocês viram que eles eram espulhetinhos, eram as coisas mais sofas do mundo. Ai, eu não gosto nem de lembrar de verdade, pessoal. Mas aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu cheguei aqui cedinho, tratei tranquilinho, já estavam comendo, bebendo, fui trabalhar. Quando eu voltei, pessoal, infelizmente, os dois estavam dentro da criadeira, sabe? Temperatura totalmente equalizada, tudo certinho. Mas eles estavam sem vida, pessoal. Infelizmente. Aí eu cheguei do trabalho. Nossa, foi horrível. Eu não gosto nem de lembrar. Porque, assim, nós criamos, sabe? Contamos em segundos pra ver o nascimento. Vocês viram, acompanharam tudo de pertinho. E não é o objetivo da criação, né? Poxa, deixa o nosso coração lá embaixo. Mas, infelizmente, faz parte da criação. Eu sempre fiz isso aqui. E o importante é não desistir, sabe? É tentar novamente. E, nesse caso, eu tô tentando descobrir o que pode ter acontecido. Porque, poxa, tava em um ambiente aquecido. Tavam se alimentando. Mas, infelizmente, pessoal, foi o que aconteceu. Bom, mas essas eram as notícias ruins. E não queria, sabe? Queria estar aqui falando. Olha como eles estão lindos. Mas, com certeza, terá uma outra oportunidade. Logo, logo, teremos uma outra postura. E teremos um final mais feliz. Assim, espero. Mas, tem novidades. Tem coisas boas. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Antes, deixa eu atualizar os piruzinhos aqui. Porque eu tô achando que eles estão sendo atacados por pernilongos. Olha só, galerinha. Aqui tá nossos piruzinhos. E deixa eu mostrar pra vocês as picadinhas de pernilongo. Tá vendo? Eles têm falta peninhas na cabeça dele. Olha lá. Vocês estão vendo que tá tendo uns carocinhos ali? Eu tô na dúvida, pessoal. Eu espero que seja picada de pernilongo. Mas, isso daqui também tá muito parecido com bobo aviário. E, assim, eu geralmente vacino todos os pintinhos quando nascem aqui. Mas, o que aconteceu nesse caso aqui? O meu fornecedor de vacina não tinha a vacina da bobo aviário. E eu acabei não aplicando. Mas, eu tô na expectativa que seja picada de pernilongo, pessoal. Olhem só. Aqui tá dando pra ver melhor. Vocês estão vendo só? E, assim, bobo aviário é uma doença viral extremamente contagiosa. Se fosse bobo aviário, eu acredito que todos estariam com caroço. Vocês estão vendo? É um outro que tá tendo um carocinho ali, ó. A nossa sedozinha do Japão aqui, por exemplo, não tem absolutamente nada. Olha só. Tá vendo? Não tem carocinho. Mas, esse daqui, ó. Já tem um pouquinho ali na nuca. Cadê o outro? Ó, esse dali, ó. Tá dando pra ver bem melhor. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Esse aqui tá dando pra ver muito bem. Olha lá, ó. Tem um monte de carocinho. Olha lá, frisou bem, tá vendo? E eu tô na expectativa que seja realmente, pessoal, picada de pernilongo. Porque boba aviária ninguém merece. E, se Deus quiser, não vai ser. Tô falando pra vocês, pessoal, piruzinhos são extremamente desafiadores, ó. Nessa altura do campeonato aqui, eu perdia muito, muito filhotinhos. Agora, chegou essa altura do campeonato e já desenvolveu bastante, começou a aparecer essas bolinhas aqui. Existe a suspeita de ser boba aviária, mas, pô, se fosse boba aviária, é uma doença muito agressiva. Se alastra muito, muito rápido. Eu vou até pedir pra vocês comentarem bastante aqui embaixo. Se vocês têm essa... Tá acontecendo com vocês aí também. Se existe incidência de picada de pernilongo nos piruzinhos aí, pessoal, se for, super tranquilo. Se não, vamos correr atrás de medicamento, conversar com o veterinário, pra gente começar a tratar isso daqui o quanto antes, de verdade, pessoal. Bom, atualizamos aqui. Nossos piruzinhos estão aqui, ó. Graças a Deus, estão bem espuletinhas, fortes, saudáveis, correndo pra lá e pra cá. Aqui desse outro lado, pessoal, olhem só, tá o nosso piruzão, tá bem tranquilo. Não soltei ele ainda, porque como eu falei no vídeo anterior, cadê eu? Tô aqui, ó. Estou aguardando dar o prazo pra gente dar a segunda dose da vermifugação, mas realmente era verme, olha lá. Tá tranquilinho, tá bem corado, já tá até fazendo glu-glu, né? Vocês viram lá, vocês escutaram, né? Tá pegando no tranco, tá indo assim, ó. Tá bom, devagar, quase parando. Agora, pessoal, vocês estão preparados pra aquele momento que é celebrar a vida? Pois é, pessoal, eu cheguei do trabalho, infelizmente, me deparei com aquela notícia muito ruim, mas em contrapartida, tem uma notícia muito, muito, muito boa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Fala a verdade. Deus é perfeito, né? Poxa, aconteceu isso ali, mas pra alegrar o nosso coração, ele vem com uma super surpresa que eu vou mostrar pra vocês agora. Estão preparados? Ó, eu vou mostrar, mas não vou falar quais são. Quero ver se vocês estão afiados pra saber de quem são os filhotinhos, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Olha só, pessoal, nossa criadeirinha, como tá bem cheia. Deixa eu mostrar pra vocês as novidades. Ó, ali, ó, tá nosso marrequinho, tá super tranquilinho, pessoal. Coloquei aqui junto com os filhotinhos, é nosso marrequinho mandarim. Infelizmente, aconteceu aquilo que eu acabei de explicar pra vocês com o irmãozinho dele. Tá nossas angolinhas aqui, ó, firme e forte. E esses maiores aqui, pessoal, eu vou falar pra vocês, tá bom? É filhotinho de índio gigante que acabou de nascer aqui na criação. Da nossa criação mesmo, vocês viram na ovoscopia anterior que nenhum ovinho tava galado, nada tava se desenvolvendo, mas dessa vez deu muito certo. Vamos olhar essas belezinhas aqui, um por um, ó. Ó, ó esse daqui que coisinha linda, tá vendo? Tá bem certinho, vamos ver as perninhas. Opa, alinhado, maravilha. Tem um outro que é todo amarelinho aqui, ó. Poxa, tomara que pelo menos tenha, seja tudo fêmea aqui, né, pessoal? Olha que coisinha linda. Hey, bem-vindo ao mundo, bebezinho. Tá andando muito bem e tem esse outro aqui. Olha essa cor aqui, que linda, pessoal. Olha que maravilhinha, tá vendo? Linda demais, fala a verdade, não é? Eita, tá curioso. Agora, pessoal, esses bebezinhos aqui é que eu quero que vocês tentem adivinhar. Ó, esse daqui, ó, acabou de nascer, tá até meio molinho, mas daqui a pouco ele vai ficar bem fortinho. Olha só, que coisinha linda. Tá molinho de tudo, pessoal. Mas ok, e aí? Vocês sabem de quem que é filho? Olha bem as canelinhas, os pelinhos, as pelinhas no caso, né? Agora tem um outro bebezinho que eu quero mostrar pra vocês. Calma aí, licença aqui. Rapidinho, com licença. Olha esse daqui, pessoal. Olha isso aqui, que coisa mais fofa. Ó, parece que ele tem um topetinho ali, hein? E aí? Olha, prestem bem atenção. Quem você acha que é o papai e a mamãe dessas belezinhas? Ó, pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Eu guardei aqui, ó, as casquinhas dos ovos. Olha só, nasceu certinho, tá vendo? Fez a coroa, saíram de forma automática dos ovos, tanto um quanto o outro. Eu cheguei, realmente tava aqui o bebezinho. Olhem bem, comentem aqui embaixo. Quem vocês acham que é o pai dessas duas belezurinhas aí, desses dois bebês lindos? Aí nosso marrequinho tá aqui, tá bem enturmado. Como eles são bebês, eu deixo a ração aqui dentro, depois eu tiro e só coloco aqui, ó. Ambiente totalmente controlado, com a nossa super criadeira da Shockmaster. E celebramos a vida, pessoal, com esses novos bebezinhos aí. Se Deus quiser, vão crescer fortes, saudáveis e estarão ali correndo de um lado pro outro. Vocês viram? Ei, rapaz, não faz isso com ele, não. Acabou de nascer e já tá aí. Fala, é só amizade, só estamos nos conhecendo. Ó, desafio tá lançado, hein? Quem é o pai desses ovinhos aqui? Desses ovinhos não, né? No caso dos pintinhos que eu acabei de mostrar. Olhem só. Ô, Pascoal, vem aqui. Quem que você acha que é? Conta aqui pra mim. Pascoal virou as costas aqui pra nós. Ó, tá tudo pegando o tranco aqui, ó. Vocês viram o marrãozinho lá? E agora o Pascoal também? Pascoal! Pascoal! Agora vai, quer ver, ó? Mais ou menos, mais ou menos. Pois bem, pessoal. Esse foi o vlog de hoje. Infelizmente, teve algumas notícias no qual eu não queria passar aqui. Mas como vocês sabem, a criação não é minha, a criação é nossa. Eu preciso compartilhar tudo o que acontece desse lado com vocês aí. Sendo triste, sendo ou não, vocês estão sabendo de tudo mesmo, tá? Mas em compensação, celebramos a vida. A chuva deu uma trégua aqui, ó. Deu pra gente atualizar bastante coisa. E esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, é sempre uma grande alegria compartilhar tudo o que acontece desse lado com vocês aí do outro lado. Ó, sempre tá tendo novidade lá no canal da Larinha. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Tô deixando o link aqui embaixo, tá bom? E é só procurar no YouTube também. Dia com Lara. Eu não sei se eu vou saber, tá? Mas eu vou deixar um card aqui, ó. Nesse vídeo, em algum lugar aqui. Se vocês verem o card, é porque deu muito certo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E, ó, qualquer hora apareço por aqui, viu? Tchau!